Agora às 6h17, vamos saber os assuntos em destaque no G1 Pará com a Juliana Bessa. Juliana, bom dia. Bom dia, Márcio. Olha só, a gente vai começar com um assunto sério, né? Falar que a Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Belém, Ducilmar Costa, além de uma empresa e suas sócias, a devolverem mais de 7 milhões aos cofres públicos. Segundo a ação do Ministério Público Federal, os valores foram acrescidos ilegalmente ao patrimônio dos envolvidos, a partir de propina nas obras do Portal da Amazônia e do BRT Belém. A Justiça determinou ainda a suspensão dos direitos políticos de Ducilmar por 8 anos. Em nota, a defesa do ex-prefeito informou que vai recorrer da decisão e que a sentença não está lastreada em provas consistentes. Por aqui, o G1 segue acompanhando este caso, que é mais um desdobramento da Operação Forte do Castelo, que começou lá em 2017, né? E tem a reportagem, mais uma reportagem daquela série especial sobre o lixo em Belém, né? Exatamente, produzida pelos repórteres aqui do G1 Pará. Na nossa terceira reportagem da série especial sobre o lixo aqui da região metropolitana, trazemos para a discussão as propostas e possíveis soluções para a questão do aterro sanitário de Marituba, que deve ter as atividades encerradas em menos de um mês. Estudos de impactos ambientais foram feitos para que o novo aterro da região metropolitana de Belém seja instalado em Bujaru, município de um pouco mais de 24 mil habitantes e distante quase 90 quilômetros de Belém. A possibilidade preocupa moradores dessa cidade, incluindo comunidades quilombolas. Segundo eles, os impactos ambientais seriam nocivos à vida e à pesca. Os especialistas afirmam que não basta ter um local adequado para descarte dos rejeitos. É necessário reciclar ao máximo e enviar um mínimo de resíduos ao aterro sanitário. Como o próprio Ministério Público defende. Então, passa lá no G1 para conferir mais uma reportagem dessa série, que é de importância pública. Exatamente. Obrigado, Juliana. Obrigada, Márcia. Até amanhã. Até amanhã, gente.